Em breve Campina Grande sai do forró para a música clássica, olha que bacana. Dia 11 de julho começa a sétima edição do Festival Internacional de Música de Campina Grande. E hoje Vladimir Silva nos apresenta mais novidades deste ano, entre oficinas e apresentações. Em duas semanas e depois de 30 dias de muito forró, a Rainha da Borborema receberá músicos de diversas partes do Brasil e do exterior para a sétima edição do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Um dos destaques do corpo docente é o compositor Januíbe Tejeira, brasileiro radicado na França e que estudou no Conservatório de Paris. Sua música vem sendo executada por intérpretes de prestígio, como o Ensemble Intercontemporâneo ou a Filarmonie de Rádio France, fazendo parte da programação dos principais festivais e eventos de música na Europa e América, a exemplo do Festival de Darmstadt e o Festival Milano Música. Multicultural. O adjetivo define a vida e a carreira artística do músico e compositor Januíbe Tejeira, que está em mais uma turnê pela Europa com a sua música contemporânea. Ele que está acostumado a participar de festivais europeus e latino-americanos. Uma pessoa carrega consigo a sua travessia, né? Tudo que ela viveu. Então, se encontra assim... Algumas eu reivindico, eu diria, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais reivindico atualmente é essa ligação que a gente tem no Brasil com a tradição oral. O trabalho de Januíbe Tejeira vem sendo reconhecido também por meio de diversos prêmios internacionais, dentre os quais o Iber Músicas. Atualmente, ele é compositor residente nos ensembles Vertique Sonora, Sigma Quartet Project e Collective Warning. Ele leciona composição na Universidade Paris-Est e no Conservatório de Bannoulet. Este ano, dentro da sua proposta de democratizar o acesso à música, o festival será realizado em remígio, pocinhos e areia. Em remígio, os concertos serão realizados em comunidades rurais, muitas das quais serão a oportunidade de entrar em contato com novos repertórios e novas formações musicais. A ideia é combinar a experiência artística e educativa, orientando a escuta do público, sensibilizando-o para o fenômeno sonoro. O Duos Sarabandi, composto pelo violonete, André Almeida e pela violinista Sara Fernandes, vem de Salvador, na Bahia, para integrar a série Jovens Talentos. A proposta do grupo é apresentar repertório original para a formação violino e violão, bem como obras adaptadas, arranjos que possam ser interpretados, ampliando deste modo as possibilidades de repertório. O Contínuo, um trio de violões aqui de Campina Grande, é um dos grupos ligados à Escola de Música da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FURNI. O grupo tem se apresentado ativamente em diversos eventos artísticos e culturais da região, e o seu repertório inclui música popular brasileira, arranjos ou transcrições, clássicos da música erudita e também obras originais, escritas por amigos, compositores ou pelos próprios membros do trio. Este ano o Festival Internacional de Música de Campina Grande está oferecendo cursos de canto, técnica vocal, violino, violão, violoncelo, regência, trompete, composição, piano, flauta doce e flauta transversal. As inscrições para estes cursos estão abertas até amanhã, dia 30 de junho. Para saber mais, acesse o site www.fimos.arte.br. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima edição.